E fala rapaziada, aqui eu estive trazendo mais vídeo pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo que eu tava há muito tempo com vontade de fazer Mas tinha preguiça Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram palavras que tinham o mesmo significado em Portugal e no Brasil Só que são escritas diferentes E tiveram mais de 100 comentários, velho É mais de 100 palavras, meu Deus do céu Então o que eu pensei? Eu não vou olhar nenhuma palavra pra mim ter o primeiro contato, a primeira reação com a palavra aqui gravando com vocês Porque eu tenho certeza que eu vou dar risada de algumas Então vem comigo, pega o seu café e bora ver as palavras Vamos lá, o primeiro foi do Youtubers House Fans Isopor no Brasil e Esferov... Que? Isopor no Brasil? Certo, normal, isopor E em Portugal é Esferovite Esferovite? Esferovite? Me vê um Esferovite Mix Marshmallow 97 Ônibus no Brasil, certo? E autocarro em Portugal Tudo bem, autocarro até passa Tudo bem, autocarro é... Johnny Barradas, banheiro no Brasil Casa de banho em Portugal Se eu escuto alguém falando assim Nossa, eu vou na casa de banho Eu fico imaginando o cara entrando numa casa Que é inteira com chuveiro, sabe? Uma casa só de banho mesmo, né? Não no banheiro Anjegê Piscina no Brasil Piscina em Portugal Tem que ter, né? Tem que ter uma engraçadinha ali no meu... Mariana Cristina Luiz Oliveira Meu pai amado É o dicionário o nome da menina Geladeira no Brasil E frigorífico em Portugal Mano, frigorífico onde fica aquela mão de carne, tá ligado? Caralho, mano Tem um frigorífico em casa É muito diferente, mano Maria Inês Uma pessoa cusca em Portugal E uma pessoa fofoqueira no Brasil Ah... Conheço bastante pessoas cuscas por aí, não é mesmo? FC Lídia FMC Ventilador no Brasil E ventoinha em Portugal Parece que, tipo, você tem uma menina que você conhece aí que chama Tuinha Aí você fala Vem, Tuinha Nossa, só piada ruim, né? Érica Figueira Érica Figueira mandou o dicionário inteiro ali, né? Obrigado, Érica Apontador no Brasil E afia lápis em Portugal Bunda no Brasil E rabo em PT Ah, não Mas rabo é tudo lugar Camiseta no Brasil E camisola em PT Aí já muda Tem mais de 100 comentários Mas tem bastante palavra repetida aqui Açougue no Brasil E talho em PT Caraca, mano Eu vou no Itália ali comprar umas carnes É bem diferente, né? Brasil Pão Portugal Cacete Pão Portugal Cacete Porque no sul aqui no Brasil é cacetinho, né? Eu vou ver o cacetinho aí Ha! Tá, o resto Eu sou bastante palavra repetida E algumas palavras que, tipo, são diferentes Mas aqui no Brasil também Dependendo da região aqui no Brasil É igual em Portugal, sabe? É foda que no Brasil tem região que muda a palavra, sabe? Tipo Eu moro aqui no interior de São Paulo Eu falava Ah, me vê o corretivo Sabe aquele corretivo Que você passa Quando você escreve de caneta Você escreve errado Você passa corretivo Aí eu fui pro Paraná Que é onde eu nasci Lá em Maringá E o pessoal chama de Rorex Rorex Só isso Ah, outra palavra também Que no Brasil é, tipo Menina, mulher Ela é rapariga, né? Em Portugal Rapariga aqui é tipo É uma zoação, né? Não é tipo Não é um xingamento Mas é tipo uma zoação, né? Nossa, filho de rapariga Bom, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não tiveram tantas palavras Eu imagino que tivesse mais Porque teve mais de 100 comentários, cara Mais de 100 Mas são bastante palavras repetidas Então pra não ficar um negócio chato Eu já tô lendo muita cota aqui Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu queria agradecer a vocês Porque eu tô fazendo esse vídeo mais pra agradecer Porque o canal, ele passou o público mais em Portugal, sabe? O canal tem mais público em Portugal hoje Do que no Brasil E isso é da hora, mano Porque tá bem dividido, sabe? O Brasil e Portugal Tá tipo assim Quase 50, 50 Então, mano Eu tenho público no Brasil e em Portugal E isso é muito foda Pra quem cria conteúdos Pra quem tem canal no YouTube Sabe, mano Que tipo Você ter um público em outro país Mano É uma coisa Sabe? Então eu só queria agradecer Também chegamos a 110k O canal não tá crescendo tão rápido assim Mas, cara Eu não tô preocupado mais com o número, sabe? Eu tô Eu gosto de fazer vídeo Eu tô fazendo vídeo que eu gosto Então é isso que importa Então eu queria agradecer A gente chegou a 110k E só vamos Devagar e sempre Daqui a um ano A gente chega a 200k Mas Mas a gente chega, né? O que importa é que a gente chega E é isso então Caso você não mandou as mensagens Lá Se queria mandar alguma palavra Segue as redes sociais Tá tudo na descrição Tem o Snap O Twitter O Instagram Segue aí o Twitter E o Instagram Que eu uso mais Só seguir lá Que eu ainda vou fazer mais vídeos desse tipo Então Confere aí na descrição Que é muito importante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou dessa ideia De fazer tipo Palavras de Portugal Versus Palavras do Brasil Comenta aí que eu faço uma parte 2 Beleza? Até o próximo vídeo E fui Anotando a bula na minha branchita Não que eu ligue pra essas regras Escrevo as merdas Em dom rascanetas O meu corre é limpo E eu honro as canelas